A família de seu Severino Clarindo do Carmo, de 74 anos, ainda segue firme nas buscas para encontrar o mestre de obras. O idoso está desaparecido há 21 dias. Mesmo 21 dias, nós continuamos firme e forte, na fé, na esperança que vamos encontrá-lo. Depois das imagens de câmeras de segurança que mostram o idoso caminhando com dificuldades pelas ruas de Suzano, na Grande São Paulo, como se tivesse sido dopado, a única pista concreta sobre o idoso é o chapéu dele, encontrado às margens dessa ponte da cidade. Uma pessoa nos abordou e falou assim, olha, eu encontrei esse chapéu há alguns dias atrás e está aqui, vê se é do seu pai. Quer dizer, ele está, de alguma forma, tentando chegar em casa. Sérgio conta que ninguém da família conhece a mulher que abordou o pai na agência bancária em Suzano e que depois fez um saque da conta do idoso em Mogi das Cruzes. O filho acredita que o pai possa ter caído em um golpe para entregar o cartão e a senha do banco. Acredito que um tipo de doping, droga, injetável, não sei como, mas ele não está bem. Os dias passam e a angústia da família só aumenta. A Páscoa aí, vocês passaram sem ele, como é que foi? Olha, não tem sido fácil, viu? Só Deus para nos confortar nesse momento tão difícil. Apesar do mistério e a falta de notícias, o filho acredita que vai reencontrar o pai vivo. Estamos aí em albergue, hospitais, MLs, a gente não descarta nada, mas queremos meu pai de volta com vida.